Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Atenção, a terceira saída de Vigilantes está se aproximando. Repetindo. Precisa de uma operação imediatamente. Atenção, a terceira saída de Vigilantes está se aproximando do ponto que ele tira. Tentando começar. É isso aí, Legenda. Agora, com a meta da força no nível máximo. Aqui vai. Lembre-se, não há como voltar atrás uma vez sobrecarregado. Não, ainda aí vamos. Agora, com o Guaxinins, vem para a próxima vez. Atenção, a terceira saída de Vigilantes está se aproximando. Vigilantes está se aproximando. Bom dia. E aí, você vai começar. A Senator está deuredade em sua casa. A antecedência está salvo no nível chegou ao seu Pato. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.